e boa noite muito boa noite pessoal do insta do youtube e do tiktok cidade de notícia mais uma previsão diária do tempo para magosa região fazendo parâmetro com esse brasilzão do meu deus nesse momento age aqui sobre essa região a onda de calor você vê que não tem formação de nuvem nenhuma por conta essa massa de ar quente então é três dias a partir de hoje mas essa chuva que deu hoje estava previsto você tá vendo aqui o azulzinho ó esse azulzinho de uma a três milímetros ontem a gente falou e a gente sempre vem falando que aqui forma essa umidade do mar pode acontecer essa chuva porque a gente tá próximo e até porque o vale não tá nesse mapa do calor mas não significa dizer que não vai fazer calor né que amanhã de tarde já pode fazer calor esses dias pode fazer calor para a formação de trovoada que tá vindo aí dos dias que a gente tá acompanhando né ou com muito ou pouca chuva ou nenhuma chuva né mas provavelmente teremos pelo menos trovoadas relâmpagos aí que a gente não vê a tempo a partir do dia 19 mas estamos acompanhando dia a dia essa previsão diária do tempo aqui no cidade de ar de notícia agradecer aos nossos apoiadores do cidade de ar de notícia não posso deixar de falar que a farmácia união musical magazine já de som é do comércio aqui de margosa casa são luísa macente casa do açaí madeireiro baratão guincha margosa e salão de beleza vale cabeleireira e você que quer anunciar aqui não só nesse momento você do comércio de margosa e região que queira anunciar nos mande um direct no arroba cidade de ar de notícia e vamos acertar porque aquele que não é visto não é lembrado e pode ser esquecido então vamos seguir firme aqui estamos aqui 9 horas da noite para provar aqui o coraçãozinho amargosa eu vou decriçar previsão diária do tempo tá aqui então essa chuva veio realmente ontem tava marcando continuou hoje aqui choveu de aqui no meu poluviômetro quase 4 milímetros né ajudou aqui mas não harmoniza o problema da seca que é preciso chuva de trovoada há dias que não chove e não podemos nem comemorar podemos comemorar no sentido de diminuir o calor porque não tá fácil muita gente ligando ventilador muita gente ligando ar-condicionado até outro dia teve que ter pico de energia de falta de energia aqui que tá tão calor de noite o pessoal ligou tudo ao mesmo tempo terminou que a rede deu um pico terminou faltando energia isso aí pode sempre a gente já pode queimar aparelhos então olha aí ó vamos seguir vamos seguir aqui com essas nuvens que a gente quer que tá diminuindo diminuiu agora esses dias mais no sul do país mas que não vai fazer falta que chuva que não falta lá e demais essas nuvens que a gente quer que fique aqui para voltar a chover no nordeste que tá esse sistema de alta pressão né impedindo as chuvas chegarem hoje dia 14 já estamos no dia 15 aqui é essa que a gente vai seguir aqui seguir olha aqui dia a ser sábado pode voltar tem uma chuvinha e com trovoada na parte da tarde no perto de amargosa aqui né na na altura e na altura e e nas proximidades de milagres de açúcar um relâmpago à tarde é pela parte da tarde adentrando da noite pode ter uma chuvinha para gente e olha aí dia 2 aquela brisa que eu falo que eu falo ao vento aqui empurrando do leste aquele que é uma muvalença e salvador para a parte mais para dentro aqui onde fica o vale de crissá pode ter essa chuvinha chegou até para feira né já teve relato aqui na uma live que a gente fez lá no Facebook a gente só faz ao vivo lá e aqui a gente faz esse vídeo para você do Insta cidade de notícias do Tik Tok e do YouTube cidade de notícias a gente faz esse vídeo aqui para você desse tempo diário porque ele tá fazendo isso diariamente para acompanhar essa preocupante desse fenômeno Eoninho que é super Eoninho e ele não está para brincadeira entendeu e essa chuva que deu a gente não pode nem comemorar o agricultor não vai comemorar porque é uma chuva que foi fraca e o sol batendo termina cozinhando ainda mais o que não tem então olha isso aí ó vamos seguir aqui ó dia 17 dia 18 continua as nuvens isoladas aqui e a partir do dia aí vem o dia 18 começa a invadir a massa de ar que a gente perdeu força e a umidade entrar e vencer essa onda de calor e vem a chuva da trovoada né chegando aqui para o dia 18 e para e para gente aqui também ó possa ser que já tenha relâmpago aqui ao sul de amargosa na parte das 16 horas 4 horas dia 18 segunda-feira agora se não mudar aqui para lá que é previsão da profecia isso é previsão gente pode mudar como hoje é 14 aqui é 18 possa ser que outro dia a gente tinha previsão por exemplo dia 1 de dezembro ao dia 10 de dezembro que dia 10 já tá trovejando mas foi chegando dia 2 dia 3 dia 4 o dia 10 já desapareceu porque é muito distante mas essa aqui já tá já há dias que a gente vem mostrando que tá assim e continua assim já teve melhor mas é podemos ter chuva sim podemos ter chuva nesses dias aí 18 e 19 tem um vídeo que olha aí dia 18 e 19 olha aí 4 horas da manhã 1 hora da manhã gente olha aqui que novidade aqui possa ser que duas horas da manhã podemos ter relâmpago próximo de amargosa viu tá vendo o João meu filho tá aqui do meu lado João Medrado Araújo do SESB do diretor Neilton grande diretor olha aí ó você vê aqui do lado oeste um trocamento de cem do cem e brejões controla duas horas da manhã de segunda para terça-feira se não mudar teremos relâmpago à noite e quem sabe essa chuva não chega já dia 19 mas vem aqui pelo pelo modelo de aplicativo do tempo né que vai vai chegando aqui ó você vê que vai chegando vai chegando aqui o do lado aqui o oeste ó chegando aqui do lado oeste e de novo no 19 16 horas e muita chuva aqui nesse lado ó do lado oeste da Bahia Iramá e Itaitei Mucuji Piatã, muita chuva aqui com trovoadas, já aqui 19, vamos ver dia 20 aqui dia 20, dia 20 olha, muita chuva com trovoada, olha que desenho bom, aqui a região desse coraçãozinho amargosa da cidade do São João e aqui o Vaz de Crissá, está tudo aqui, o Vaz de Crissá o Baíra, o Vaz de Crissá está aqui o Santinês está aqui, você vê Jacuara mais adiante aqui, Jacuara e Tacuara, Santinês, Brejões, Baixinha vamos abrir aqui para Mutuípe de Crissá, tudo com relâmpagos pela parte da tarde podemos ter incidência de raio, chuvas aí para para o dia 20 de dezembro dia 21, o vídeo foi só o vídeo foi divulgado aí de um dos canais do tempo do Youtube mas tinha muito tempo, eles mesmo falaram que poderia ser 300 milímetros mas já perdeu força porque está muito distante do Vaz de Crissá mas não descarta que possa ser que essa chuva aconteça mas por esse modelo aqui já está descartando chuva menor, bem menor do que foi anunciado mas é uma esperança para o nordestino para o Vaz de Crissá que está sofrendo com a seca então é isso, é só esperar dia 21 a uma hora da tarde está assim sexta-feira sexta-feira dia 22 já vai diminuindo mas chega dia 23 já vai se afastando a chuva então essas trovoadas é a partir do dia 19 18, 19, 20, 21 20 olha aí e 21 e 21 olha aí e chega a 22 também na madrugada de 21 para 22 de hoje a 8 dia 21 que hoje é 14 mais 7, 21 então é de hoje a 8 aí olha aí então dia 22, 23 já diminui então pela previsão fica mais no sul dia 23 dia 23 só temos até o dia 23 então quantos minutos tenho aqui temos 7 minutos vamos ser vamos ser rápido porque é 8 vamos botar aquele do da umidade vou ser rápido aqui para não perder tempo está aqui já marcado olha aí a umidade esse azul aí é onde tem chuva é chuvas o abóbora onde pede as grandes chuvas chegar a massa de ar seco está aqui aí dia 15 já começa a melhorar a umidade para a gente aqui a gente não está na hora de calor dia 16 é 3 dias olha aí vai chegando aí dia 18 começa o azul chegar desmanchar o abóbora que é o sistema que impede a chuva ele vai sendo vencido aí dia 20 olha muita chuva né porque a chuva que a gente quer é esse azul você vê que hoje estava assim e choveu mas eu sempre digo não porque está abóbora que não chova porque tem uma umidade que vem aqui do oceano a gente é próximo termina chovendo e mesmo nesse meio abóbora tem uma chuvinha fina acontece mas chuva grossa só esse azul aqui só esse azul que agora chega dia 19 dia 20 esse azul aqui então está aí dia 21 dia 22 dia 23 já vai desaparecendo já vem voltando o sistema de alta pressão para o seu lugar que é a função do El Ninho então é isso gente você aqui do Insta obrigado mais uma previsão do tempo nesse 14 dos 12 2023 muito obrigado pela audiência de sempre tamo junto amanhã a gente retorna e aí